Olá pessoal, aqui na nossa missão de tecnologia e inovação na Califórnia, nós estamos agora no Vale do Silício, aqui na sede da Amazon. Nós aqui celebramos um acordo do Centro Paula Souza com a AWS, que é uma organização que pertence à Amazon, e aqui o Paulo Cunha, que está ao nosso lado, que é o diretor, pode explicar a vocês a importância e o significado deste acordo que vai levar o ensino, a disponibilidade de tecnologia, do ensino de tecnologia para os alunos das ETECs e das FATECs no estado de São Paulo. Paulo. Mais uma vez, obrigado, governador, secretária, pela oportunidade. Os nossos programas estão desenvolvendo junto ao Centro Paula Souza, e eles estarão levando aos alunos das escolas técnicas e, ao mesmo tempo, das FATECs, dentro do conjunto Centro Paula Souza, o que há de mais moderno em tecnologias de computação em nuvem, não só na capacitação, como na disponibilização da tecnologia para o uso laboratorial e o uso de ensino de aprendizado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Patrícia, o que significa para os alunos da FATEC e da ETEC receberem gratuitamente essa tecnologia desenvolvida aqui em Palo Alto, pela AWS e pela Amazon? Essa é uma grande oportunidade para todos nós, governador. Nós já estávamos trabalhando na modernização dos nossos cursos, inclusive a inclusão e melhoria dos nossos cursos de computação em nuvem, trazer uma tecnologia tão boa, poder ter acesso a essa infraestrutura, a esse ambiente de aprendizagem virtual. É muito importante e vem de encontro também com o nosso objetivo de não só melhorar a nossa geração de empregos, mas a taxa de empregabilidade. Para isso, a gente precisa investir cada vez mais em formação da nossa mão de obra do futuro. E é exatamente isso. Investindo em inovação e tecnologia, nós vamos acelerar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento também da qualidade e da formação dos jovens que atuam nas ETECs e nas FATECs em São Paulo. Tudo pelo desenvolvimento tecnológico, tudo pelo desenvolvimento econômico.